Música Sei que vou ficar sozinho sem teu amor Venho notando em teus olhos que vai me deixar Parece mesmo um castigo Não sei porquê não consigo deixar de te amar Música Eu vou embora Deus me deu o destino de viver vagando Nesse mundo além Sei, sei que tu choras Mas não posso ficar Não quero te enganar Eu não amo ninguém Música Querer te pôr toda a vida foi o meu som Embora o teu desprezo só me causa dor Música Não posso te condenar Música Música Eu vou embora Música 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 Música